Beneficiários do Residencial Lago Azul 1 se reuniram em frente à Secretaria de Habitação para cobrar explicações sobre quando receberão suas casas do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Segundo eles, as vistorias já foram feitas e o prazo da entrega informado a eles venceu. Hoje era para nós ter pego essas chaves, como diz no contrato que a gente assinou, nós já recebeu a casa e a chave, só que até agora nós não estamos com nenhuma chave, entendeu? E como aqui só tem família de bem, nós precisamos mudar para nossas casas, porque nós vamos ter que pagar água, nós vamos ter que pagar energia e também a parcela da casa. E aí, nós vamos pagar sem estar dentro da casa? O que eu vi naquele papel desde o primeiro dia que eu vi lá, que dia 12 já vai ter uma parcela para a gente pagar, já foi feito o pedido de energia, de água não, de energia, e assim por diante, não estou entendendo, está sem data. A preocupação minha, e eu acho que de todos os meus colegas, é que cada um aqui, um paga aluguel, outro mora de favor, outro mora em situações ruins, na casa de mãe ou de pai, e todo mundo aqui precisa do seu lugar. Então, assim, eu assinei o meu primeiro contrato em fevereiro, em fevereiro deste ano, e aqui diz que desde o dia 28 de 1, essa casa já está no meu nome, então eu quero passar para dentro da minha casa. Eu já vim aqui, já assinaram o contrato, eles deram data para o dia 6 desse mês e nada, eles deram data para hoje e nada, vão dar data para amanhã e nada, e a gente quer receber nossa casa. E aí 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 Obrigado.